Pelo amor de Deus, já sumiu até dinheiro hoje da cantina. Sumiu dinheiro? Como é que é, como é? Você tá dizendo que você saiu daqui da cantina e não deixou ninguém tomando conta? Não, quer dizer, só um minutinho quando eu fui te chamar. Peraí, foi naquela hora que eu vou dormir, tu tá batendo? É, mas não dá pra desconfiar do namorado da tua mãe, né? É, não dá mesmo não. Douglas, telefone pra você na recepção, é sua mãe. Alô, mãe? Também, tô morrendo de saudade. Tá, tá, tudo bem sim. O Baldomiro tá cuidando bem de mim. Olha, mãe, volta logo, vai. Tá bom, outro, tchau. Fica chateado não, brola. Ela já vai voltar. Valeu, Jair. E aí, ela vai demorar muito? Dois dias, cara. Só tem tempo pra caramba. Na tua situação, é? E aí, Pedro? O que eu posso até lá, cara? Tá, depois de amanhã. Obrigada. Era ele, o Hugo. Ele quem? O meu amigo, dono do laboratório. Ele me ligou pra avisar que os exames estão quase prontos. Depois de amanhã você já pode buscar bem cedinho. Ótimo. Assim eu resolvo de ver esse problema. Será? Bom, pelo menos eu vou ficar sabendo a verdade, né, Joana? Mas e se o filho for teu, Hugo? Joana, você tá um pouco nervosa demais com essa história. Olha. Tá bom, tá bom. Então você venceu. Vamos esquecer esse filho da Doris, pelo menos por hoje. Então me dá um beijo, meu Deus. Ô, vem cá. Ô, Henrique, você tem certeza que vale a pena ser vendeu o Pandora? Você adora esse computador, meu filho? A questão não é que vale a pena, pai. É pra uma boa causa que eu tô precisando de dinheiro, sabe? Eu já tô com o novo, tô com o Fênix. Então não tem problema. Qual o nome do novo? Fênix. Fênix? É. Aí, Fênix. Ô, vem cá, olha só. Você conhece uma galera que trabalha com computador, entendeu? Lanço de troca, venda de manutenção. Quem sabe se a gente levar o Pandora lá, apresentar pro cara, ele não consegue se te oferece um precinho maior. Afinal, é um computador de estimação, vale mais. É, Nico. Ah, eu acho legal, né? Tá uma boa. Você não vai precisar fazer nada, não, Hercules. Eu vou te emprestar a grana. Eu entendi, cara. Ela te emprestou o dinheiro. Mas ela não era contra você viajar? Era. Era e eu não sei o que tá acontecendo, sabia? Porque a Alex, ela anda se comportando de um jeito muito estranho. Ela gosta de você. Apesar do ciúme, ela quer ver o teu bem. Ela quer ver você feliz, é isso? Pode ser. Porque racionalmente é o que parece, mas não é o que eu sinto, não. E o que você sente? Eu sinto que às vezes ela quer me ver pelas coartes, sabe? Longe dela. Que isso, Dom? É, sim. Você tem certeza disso, cara? É, aí logo depois ela vai e tem uma crise de ciúmes por causa da Cassandra. Eu não sei. Hugo, sinceramente, se você tivesse no meu lugar e tivesse que pegar dinheiro emprestado com a sua namorada, o que você faria? Bom, cara, isso quem tem que decidir é você. Agora, o que eu acho é que essa história de misturar paixão com dinheiro é sempre explosiva. Você sabe o que eu passei com a Joana, né? Dever dinheiro pra quem se ama não é muito legal, não, sabia? É mole não, cara.